Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês e mais uma exclusividade aqui no canal. Vocês lembram que eu gravei um Jetta envelopado com a cor cabulosa? Um dos únicos no Brasil, é o único no Brasil dessa cor, né? No mundo. É o único no mundo! Será? Não, eu falei errado! Agora nós vamos mostrar as atualizações, né, brozinho? Você não para. Não, eu... Brozinho não para, velho! Podia gostar de jogar basquete, vôlei, tênis, mas eu não gosto dessas merdas aí. Ele gosta, ele gosta. O negócio é o seguinte, o Yakult pode ser pequeno, bebê, mas se você andar de jetão com as rotiformes... Aí eu dei para ninguém, né? Tá uma melhorada, vira uns dois litrão, hein? Ah, vira. Será, doido! Vamos mostrar aqui, olha essa frente como é que ficou, galera. Eu sou suspeito em falar que essa aqui é a mesma roda que tá na minha Mercedes, né, meu? E o bagulho é bonito! Só que antes o carro já era top. Mas sempre que a gente dá uma atualizadinha... Dá, né? Dá aquela... Não? Essa não é a Indy T? Não. Qual é essa? Essa é a IND. A diferença é que o palito é um pouco deitado. É, a sua, o palito é reto aqui, ó. Verdade, mano. Essa aqui é com ventiladorzinho. Agora que eu identifiquei, mas a parte central dela é igualzinha, né? Igualzinha. Inclusive a parte aqui é igual e aqui é igual. O que muda é o ângulo do palito. É isso, mano. Que loucura, mano. Isso é tipo um ventiladorzinho, né? Verdade. Vamos fazer um rodo? Elas são dois lados, essa roda. Vamos trocar? Essa roda são dois lados. Eles falam de duas formas, né? Ela roda as quatro para o meu lado, igual. Ah, então é o seguinte, galera. Todas as vezes que você compra uma roda, o que vai acontecer? Acontece isso, você pode observar na orbital. É, porque é roda de uma forma só. De uma forma só. De um lado a orbital está com o gomo virado para trás. Do outro lado a orbital vai estar com o gomo virado para frente. Nesse caso, as quatro estão com a inclinação para trás. É isso mesmo. Nossa, moleque. E ela vem dentro da roda lá, escrito lado esquerdo, lado direito. Se você colocar de espareado, vai ficar feio para burro. E aí tem que... Ela vem lá, lado esquerdo, lado direito. Vamos esparear para ver? Não. Não. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Está uma caatinga aqui, galera. Fedeu. Fedeu o dólar, brozinho, de novo. Bom. Então, essa aí era a mesma roda que eu tinha na BMW, né? Legal, né? Essa roda é linda demais. Era 18, mas isso aí é 19. Outra coisa que a gente pode falar e mostrar aqui para a galera é o seguinte. Quando a gente faz um vídeo que acabou de sair o envelope num carro, a galera fala, ah, mas está da hora assim porque acabou de pôr. Aí, ó. Quanto tempo já? Cara, faz uns oito meses já, velho. Vai, ó. Oito meses. Está do mesmo jeito, galera. Olha como esse carro é top. O rapaz quer arregaçar comigo no direito autoral hoje. Será doido? Vamos falar uma coisa na interna aqui. Dá licença, brozinho. Dá vontade. Ó, galera. Uma coisa que eu reparei agora. Que a gente já tinha visto que era caramelo. Só que é mais exclusivo ainda porque toda essa parte de baixo foi tirada de uma variente. É isso? É, uma variente. Tanto que esse jet aqui, o sedã, não tem nessa tonalidade aqui dentro. Então, da coluna para baixo aqui foi tirado. Tanto que o forro de teto não foi trocado. Eu ainda vou trocar, né? Vai ficar igual. Você gosta de ser diferente, né, brozinho? Eu não, velho. Volantinho, volantinho. Olha o volantinho dele, ó. Base reta, GLIzão. Esse carro aqui é da hora, velho. Ah, é bonito. Os comandos, né? É. Olha o painel também trocado, né? Trocado. Esse painel aqui é da Tiguan R-Line. A multimídia ali é da Maroc, 2019. O volante é do GLI original. E esse aqui é o painelzinho lá, 2D, né? Que eles falam, a 3D, sei lá. Ó, o brozinho tá bem, porque eu tô como? Eu tô com o preguinho, né? Eu tô com o preguinho, mano. Ele tá bem, fala sério. Olha o bichão aí de chinelo. Lá da casa do caramba, como prega. Olha lá, a frente a gente já tinha falado no outro vídeo das colmeias, né? É uma coisa que a galera gosta muito de pôr e realmente fica muito bonito, né? Top demais. Eu vou fazer o seguinte, brozinho. Vou tentar achar o seu carro no game. E vou montar o carro. Porque eu tenho um canal de game agora, hein, galera? Tem coragem, mano. Vai, link na descrição. Eu vou montar o segundo do mundo nessa cor. Eu vou competir com o brozinho, vou baixar mais. Eu vou baixar mais. Ah, esquece, né? Se você quer acompanhar o vídeo desse jeito aí, ó. Link na descrição, né? Isso, brozinho? Tamo junto. Ave Maria, ó. Você mudou o retrovisor ou já era preto? Não, esse retrovisor é do Passat CC. Ele recolhe tudo, mas era preto já. Deixa eu ver. É do Passat CC, mano. É bem plateado, acho que parece. Se eu não me engano, o motorzinho de dentro é do Passat CC e tal. Dá umas paradinhas. Aí colocou setinha sequencial. Liga a setinha, liga a setinha. Aqui, ó. Olha lá, ó. Não dá pra ver. Olha lá, ó. Ah, moleque. Que cirado. Ficou louco, hein, mano? Que perfil de pneu que usa aqui, ô, brozinho? Então, eu coloquei na traseira, coloquei o 225, 35. E na dianteira eu coloquei o 215, 35. Z9. Z9. É enorme. É, porque aí, tipo, fica mais larguinho. E antes você usava o quê? Como aí engole de boa, dá pra andar baixo, eu coloquei o pneu um pouco mais largo pra não pegar a borda no chão. Antes você usava o quê? Antes eu usava as 18, eu tava com as 18. E era 8,5, 9,5. A gente fez engolir, deu mó trampo do caramba. E era 215,44. É, era a disposição. É. Só que, meu, com as 18, esse carro anda muito baixo. É, então. Aí a Z9 tá melhor pra andar agora, ele pega menos no chão. Ó, que louco. Top demais, hein, mano. Eu achei que deu uma acendida do carro. Deu, deu uma acendida. Até na cor. Ó, vamos falar uma coisa. Quando você foi fazer a troca, esse carro é prata, né? Esse carro é prata. Aqui é o hype, hein, bebê? Vai tomando. Olha lá, olha lá. Tem que trocar no dock? Como é que você fez, mano? É, tem que trocar no dock. Eu não troquei ainda porque eu não transferi esse carro pro meu nome. Mas tem que transferir. Não, mas eu já mandei fazer lá, já tá fazendo um esquema. Qual cor que vai ficar? Então, essa cor aí chama Pesson Red, então tem que colocar no documento vermelho. Entendi. Vermelhão. Só que vocês viram que agora não tá solzão. Mas na hora que tá solzão, ele chama num dourado. Chama num dourado. Chama num... Meio roxo. Meio roxo. É, isso mesmo. Olha aí, galera, coisa linda. É o único no mundo, só que vai ter dois, tá? Eu quero ver. Só que deve ser caro pra montar no game. Só que eu vou montar com a mesma roda. Copa do leilão. Só que eu vou baixar mais, mano. Copa do leilão. Você sabe que o leilão lá é mais barato, né? É, então é barato. Galera, é o seguinte. Eu comprei um Golf R lá fora, no leilão. Economizei, né, brozinho? Comprei um GTI MK2 e comprei um... Corrado. Corrado. Vê lá, galera. Agora eu vou atrás de um GTI MK5 pra jogar na cara do brozinho. Você não tem coragem. Só que comenta aí, mano. Eu vou trocar as rodas e eu monto na mesma roda que ele. A cor vai ser igual. Você não tem coragem. Eu tô te falando, bro. Eu quero ver. Vai tá lá, ó. Montei o Jetta mais baixo que o do brozinho. O título do vídeo vai ser esse. Olha lá, ó. Z9, ó. Será que encosta? Olha o agregado lá, ó. Postado lá, ó. O carro tá torto. Tô vendo, pô. O bagulho tá baixo. O bagulho encosta. Eu acredito. Eu vou montar o Jetta de Orbital, mano. Quero ver. Você acha que vai ficar bom? Vou bater uma pedra na estrada aqui, ó. Bater uma pedra? Nossa, mano. Engaçou, velho. Engaçou, hein? Tem que trocar a porta. Tamo junto. Mais um vídeo aí pra vocês. Se inscreve, deixa o like. Quem quiser acompanhar o trampo do brozinho, shine up detail. É nóis. Ai, que gostoso. É nóis. Se inscreve, deixa o like. Vai lá no canal novo. Chega lá. Comenta um pouquinho. Vocês vão ver que o bagulho é da hora. Tchau.